Presidência aberta Não há dia mais com isso para toda a nossa gente Que a vinda do presidente a este belo distrito Nunca está a acontecer em dias da nossa história Ele nunca cadera, é uma grande vitória Fico com tudo alvoroçado com a grande recepção Já está tudo preparado para a bela ocasião É chegado o grande dia, friado municipal É quebrar a ecografia, nada irá correr mal É quebrar a ecografia, nada irá correr mal É quebrar a ecografia, nada irá correr mal Já chegou o presidente no meio de dois discursos Reclamou a boa gente em escatejo os seus recursos Mas em Presidência aberta não há discussão acesa Vamos todos para a mesa que a pobre já adverta Vinho para toda a gente e comida transportar Viva o nosso presidente que nos veio visitar Apagando as dúvidas Apagando as dúvidas no mar de champanhas Ele é mesmo o maior Ele é mesmo o maior Não tem quem o acompanha Ele é mesmo o maior Não tem quem o acompanha Não tem quem o acompanha Não tem quem o acompanha Não tem quem o depender Muito a fazer Parabéns Parabéns Deste povo que fiquei a conhecer Viva o senhor presidente do governo e a nação Viva o nosso diretor Viva a presidência aberta Objeto Viva o nosso diretor Obrigado.